Modelos antigamente não tinham voz. Sim. E aí você passou por um processo de artistas que têm voz. E hoje em dia, as modelos, elas têm que ser influenciadoras. Então elas passam a ter vozes. Como é que você vê hoje esse mundo de influenciadora, barra modelo e imagem? Eu queria que você contasse um pouco da sua visão. Quando eu comecei há 26 anos, 27 anos atrás, hoje eu vejo... Lembra que tinha um nome chamado modelo e manequim, né? Total. E eu nunca entendi quando eu comecei. Por que chama modelo e manequim? Mas enfim, isso lá atrás. Hoje eu vejo, e eu posso te falar com muita precisão, que elas eram manequins só. Porque vestia roupa e acabou. Nós aconselhávamos uma modelo, uma menina ou um menino ir para um estúdio, para um set, e só conversassem com eles. Entendi. Que eles fossem lá, fizessem o trabalho deles, entrassem, fotografassem, filmassem, o que que fosse, e tchau. Nós aconselhávamos, porque o próprio mercado exigia isso. O mercado falava, ah, aquela modelo fala muito. Existia isso. E o mercado não queria alguém que falasse? Não, não queria, porque ele queria discutir. O fotógrafo queria discutir com o diretor de arte, com o stylist, com o maquiador e com o cliente. Ponto. A modelo vai fazer o que eles combinarem ali e vai dar a imagem que eles precisam. Era assim que funcionava. De um tempo para cá, isso virou o oposto. Hoje a gente conversa com a modelo que ela precisa ter uma voz. Tá. Por quê? Eu acho que as redes sociais trouxeram isso, né, Manu? Porque, por exemplo, eu tenho uma marca. Eu te contrato. Tu é uma modelo da Way. Eu te contrato para fazer a minha campanha. De uma forma ou de outra, o meu consumidor, o meu cliente, ele vai chegar em ti. Sim. Se ele quiser. Ele está lá na minha marca. Ele espera um lifestyle, né? E ele vê a Manu ali. Quem é essa modelo? Deixa eu ver. Ele vai chegar em ti. Então, tu tem que ter match com ele. Sim. Porque se tu for uma pessoa, nós vendemos magia. A gente vende imagem. Sim. Se tu for uma pessoa que ele não se conecta, o que tu não tem nada a ver, o teu lifestyle com a vida dele, ele não vai consumir aquele produto. Sim. Porque tu não tem nada a ver. Ele não vai conseguir separar a Manu pessoa física da Manu pessoa jurídica. Total. Então, ele vai achar que a Manu, que está vendendo aquela roupa, aquele sapato ou aquele perfume, seja o que for, não combina com ele. Então, aquele produto ele não vai consumir. Tá bom. Então, hoje, a gente cuida também desse lado da modelo, que é cuidar das redes dela, ela tem uma voz, botar os dons pra fora. Tem tanta gente com tanta coisa interessante pra contar. Eu tenho um modelo que cozinha. Eu tenho um modelo que é triatleta. Eu tenho um modelo que sabe cantar. Outra que sabe tocar. Outra que sabe dançar. É tanta... Eu falo, mostre, mostra esse conteúdo que tu tem, porque é muito interessante. Então, eu acho que quando comecei pra hoje, de Maniquim, elas passaram a ser modelos.